Bom dia, minhas lindas vozes lindas! Bom dia, gente! Gente, já estou em casa, né? E fizemos os cuidados aqui diários. Vou usar meu óleozinho de mirra. Esse óleo aqui, gente, é muito bom. Ele é preparador de pontas, ele também ajuda nas pontas duplas. Ó, ainda não peiti meu cabelo. Meu cabelo tá assim, ó. Do jeito que eu acordei. Aí você vem assim com o óleozinho. Esfrega bastante. Tem que esfregar pra ele não ficar olhoso, né? Pra não pesar no cabelo. Esfregou, você passa assim, ó. Passa aqui. Passa aqui. E antes de pentear, né? Assim. E ó, gente. Só pentear agora. Fica muito gostoso. Não pesa o cabelo, tá vendo? Não pesa. Fica bem soltinho o cabelo. Gente, tem que fazer isso com o reparadorzinho de ponta, tá? Seu cabelo hidratar as pontas. Aqui, a tendência do seu cabelo é ser mais ressecado do que aqui em cima. Então, é super importante você passar um óleozinho no reparador de pontas. Pra as pontas ficarem mais hidratadas. Pelo menos de duas a três vezes eu uso esse óleo de mirra aqui, gente. Ele é simplesmente maravilhoso. Dá pra você usar ele na boca, em lugares que estiverem machucadinhos. Ele é bom pra várias coisas. Tem vários benefícios. Eu amo, gente, esse óleozinho aqui. Eu amo, gente. Gente, graças a Deus a Aninha não usa mais fraldas. Já tem um tempinho, já. Mas, principalmente agora que começou as aulas, ela foi assim, 100%, sabe? Ela tá totalmente 100% desfraldada, graças a Deus. As crianças... As crianças, gente, estudam escola pública, tá? Aqui na nossa cidade não tem escola particular. Só tem escola pública. Nem se eu quisesse colocar em escola particular não tinha escola. Porque é só escola pública. Entendeu? E aí eles estudam em escola pública. Sim, gente, se Deus quiser, eu quero gravar, né? Todas as partes foram, eu gravei. Até do Joãozinho eu gravei. Da Aninha, da Maria. Então, do Pedro eu também quero gravar. Pode acontecer dos médicos não permitirem eu gravar na hora mesmo, assim, né? Que o bebê tá nascendo. Porque é só da Maria eu consegui gravar na hora mesmo. Que a mamãe? Você quer a mamãe? Mas a mamãe tá aqui, vem cá. Mas eu vou gravando, gente. O dia é pra vocês. Se Deus quiser, gente, eu quero que seja normal, como foi das outras crianças. É... Eu não quero fazer uma cesárea, né? Tipo assim, só se for o último caso mesmo. Pra fazer cesárea. Né? Mas eu pretendo ser normal. Gente, eu sei que essas perguntinhas são repetidas. Eu sempre tô falando pra vocês aqui. Mas é porque o pessoal sempre tá perguntando, né? Mas pode ser que no dia que eu falei, não viu os stories e tudo mais. Mas sim, gente. O neném ainda trabalha tirando leis da sua vaca. Só que a diferença é que ele tá lá na casa do meu sogro agora, né? Meu sogro mora em uma fazenda. E lá a gente alugava o pasto, né? E aí a gente resolveu colocar as acas de leite lá. Porque fica mais fácil pro neném, né? Ele mora na cidade. E a casa do meu sogro, né? A fazenda que meu sogro mora. É mais perto da cidade. Entendeu? E então lá fica bem mais fácil pra ele. E aí como o Yuka tá trabalhando na obra. A gente não tava meio sem tempo também de ficar ajudando aqui. Tirar leite e tudo mais. Então era ele mesmo que tava fazendo tudo sozinho. Então lá ficou melhor. Um beijo, meu amor. Não, gente. Não desisti de construir, tá? A obra tá parada. Por causa que um dos pedreiros perdeu uma pessoa da família. Ele tá em luto. E aí ficou parada a obra esses dias, né? Então a gente tá esperando ele voltar quando ele estiver pronto. Porque, gente, foi uma pessoa assim, muito próxima dele, né? Então realmente é compreensível. Mas enfim, né? A gente não desistiu. A gente tá firme. Graças a Deus. A gente tá tendo condição. Também a gente tá só esperando eles mesmo. Dando tempo pra eles. É... O tempo que eles precisarem. Nossa, gente. Tem muito tempo que eu tô no YouTube. Acho que... Se não tiver nove anos, vai fazer nove anos. Agora em julho, por aí. E... Assim, o que que acontece? Eu... Desde pequena, meu sonho era ser apresentadora de programa de televisão. Sabe? Aparecer na televisão. Na época não tinha o YouTube, né? E aí, quando eu fiquei mais jovem, eu conheci o YouTube. E eu queria muito fazer igual o pessoal fazia, sabe? Igual... Eu acompanhava na época a Tassi, o... Aquele canal O Que Não Dizer. Aí eu comecei a gravar. Com os 16 anos. E antes de conhecer o Will, que eu comecei a gravar. Oi? Você gosta de gravar vídeo? Vídeo. Gosta? Gosto. Você vai ser youtuber? Vai? Vai. Ah, então tá bom. Não, gente. O meu parto mais rápido foi o da Ana. Da Ana Vitória. Eu fiquei 10 horas no trabalho de parto. Comecei a passar a hora umas 3 e meia da manhã. E fui ganhar ela 1 hora da tarde. E da Maria... Eu passei mal de madrugada também. Acho que foi umas 3 e pouca também. E eu ganhei ela 5 e 35. E o João Lucas, ele... Eu comecei a passar mal, era meia noite. E fui ganhar... 16 e 35, uma coisa assim. Entendeu? Tudo com 5, gente. Por que ele parece? Tudo com 5. E os meninos, sempre eu passo mal de madrugada. Então, vamos ver como é que vai ser o Pedrinho. Nossa, gente. Tem muito tempo que eu tô no YouTube. Acho que... Se não tiver 9 anos, vai fazer 9 anos. Agora em julho, por aí. E... Assim, o que que acontece? Eu... Desde pequena, meu sonho era ser apresentadora de programa de televisão. Sabe? Parecia igual a televisão. Na época não tinha o YouTube, né? E aí, quando eu fiquei mais jovem, eu conheci o YouTube. E eu queria muito fazer igual o pessoal fazia, sabe? Igual... Eu acompanhava na época a Tassi. O... Aquele canal O Que Não Dizer. Aí eu comecei a gravar. Mamãe. Com os 16 anos. E antes de conhecer o Iker, eu comecei a gravar. Oi? Você gosta de gravar vídeo? Gosto. Gosta? Gosto. Você vai ser youtuber? Vai? Vai. Ah, então tá bom.